Entrega o juiz 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 Mataram o juízo pra me agarrar O sertão vai me amar E uma linha sertão O sertão vai me amar E uma linha sertão E na porta da minha história a verdade imaginação Esperou que o senhor tenha criado uma lição Que assim mal dividido este mundo anda errado Que a terra é do homem Não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo Que a terra é do homem Não é de Deus nem do diabo Que a terra é do homem Não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo Não é de Deus nem do diabo Obrigado.